Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros moded rapaziada Exatamente isso, só que agora eu estou trazendo né, essa novidade aqui para o Xbox One Tá bom, tinha muita gente, oi mano e tal, e aí não tá funcionando, não consigo e tal Então vamos lá agora, pra você do Xbox One, o método tutorial exclusivo pra Xbox One Ah sim, esse vídeo aqui ele funciona pro PS4 também, só que a parte lá dentro da arena De jogar a tunagem do carro mod para um outro carro que não é mod né, pra tornar ele mod É diferente, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o vídeo do PS4 no final desse vídeo aqui Tá bom, vai tá lá pra você assistir, você clica lá na capa do vídeo e você vai lá pro tutorial do PS4 Tá, essa versão aqui é para Xbox One no final, o começo é todo igual, beleza Pessoal, pra fazer esse método aqui a gente vai precisar ter a arena war, tá bom Dentro da arena war vamos ter que ter o mecânico pra poder ter o acesso lá à oficina O glitch funciona todo ali na parte da oficina da arena war, beleza Eu vou ter que ter a arena e também o bunker, tá, eu vou precisar ter o bunker também Tá bom galera, e esse método aqui é necessário ter a ajuda de um amigo, tá bom Quem tá me ajudando aqui é o Scott13, valeu parceiro, brigadão pela força Tá bom, estamos numa sessão de convite, não importa quem criou, tá É a sessão de convite pra poder ficar tranquilo aí, tá O meu amigo galera, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter que ter ali a opção ali de acessar ao cassino Na verdade você pode usar tanto a opção ali da penthouse como a opção do estacionamento Eu já trouxe essa versão aqui no canal das duas formas Então assim, o amigo ele vai precisar acessar o cassino e vai usar o estacionamento ali Então ele precisa ser afiliado Ou se ele quiser clicar ali, não no estacionamento e sim na penthouse Se ele tiver penthouse também dá certo da mesma forma, tá bom Galera, então aqui é o seguinte Eu vou deixar vocês com a imagem do meu amigo ali A parte que ele vai fazer lá dentro do cassino, ele já bugou, ele já tá aqui bugado, tá bom E aí agora eu vou deixar a parte dele que ele gravou pra mim E aí eu vou narrando pra vocês, tá bom Fica aí com a parte do amigo que ele vai ter que fazer Galera, então aqui é o seguinte A parte do amigo é muito tranquila, muito fácil de fazer Como eu falei, ou ele clica no estacionamento ou ele clica na penthouse Tanto faz, tá bom Ele não precisa ter a garagem penthouse aqui no cassino Ele só precisa ser afiliado, tá bom Então o que o amigo vai fazer Levanta o celular, liga aqui, vai nos contatos Pode ligar no Martin, no Simon, no Gerald Mas tem que ligar nos seus contatos Não pode pegar as mensagens aleatórias que vem ali, né Que o jogo manda, tá bom Solicita o serviço, o amigo vai solicitar o serviço Assim que ele chegar, né O amigo vai certificar que o serviço está em primeiro ali Na opção ali do serviço, tá Tem que estar em primeiro Porque a gente vai clicar bem rapidão ali, tá bom Olha, ele chegou ali, tá em primeiro Beleza, não tem nada em cima Dá um clique pra deixar, né Pra ver ali, pá Beleza Agora volta o celular Encosta no elevador, tá bom E vamos ficar aí já na opção que vocês vão usar, tá Ou estacionamento ou penthouse Vai ficar no estacionamento Clica, dá um toque pra cima Levanta o celular e já confirma rapidão, galera Clicou, levanta o celular e já clica rapidão Mas tem que ser rápido, tá Clica no estacionamento, já na sequência, já rápido Levanta o celular e já sai clicando com A ali Se estiver no PS4, muito rápido Aí vai entrar no elevador e vai subir pro lobby Vai dar essas piscadas aqui Pronto, é assim que tem que fazer Aí tem gente que já Ah, irmão, não conseguiu, o celular já fechou Porra, meu filho, tenta Porra, já vem falando nos comentários que não funciona Que não dá, nem tenta Tá, então tem que tentar E aí o amigo vai cair no limbo E pronto, já tá bugado, tá bom, galera É só continuar agora o processo aí, beleza Beleza, galera Como vocês viram aí, então, tá O meu amigo cai em algum lugar E cai em vários tipos de locais aqui, tá bom, galera Então agora a gente pega o nosso amigo Com qualquer carro da gente Aí eu vou usar o Deluxe mesmo E agora a gente vai lá para o nosso Para o meu bunker, no caso, tá bom Chegando lá, eu volto com vocês Galera, então é o seguinte Pra evitar que a gente Dê errado aqui Que pode acontecer alguns erros Então o amigo desce, tá bom E eu vou entrar no bunker sozinho Porque, galera, na hora que a gente faz o bug aqui no bunker E a gente ser puxado com o amigo bugado Para dentro do bunker O amigo desbuga Aí a gente vai ter que bugar lá no cassino novo E se o amigo ficar sendo expulso do carro Vai ter que trocar de sessão Tá bom Então é... Pra tentar inibir O mínimo de porcentagem possível de erro A gente entra sozinho aqui Como eu tô fazendo Dentro do bunker, tá bom A gente sai novamente E aí a gente vai fazer um último bugzinho Pra tentar inibir aí as chances Pra que dê errado Tá bom Então agora o meu amigo entra aqui novamente no carro Tá, ele já está bugado lá Como vocês viram E agora ele vai ficar super bugado Tá bom Então, galera Menino de interação A gente vai vir aqui em racha E vamos dar um clique aqui Sem ir lá no bunker Só pra dar mais uma, né Uma fortificada aí Tá bom Então agora a gente volta aqui Beleza, ó Tô em cima de racha Tá bom Agora a gente vai aí Valendo mesmo, hein Vou clicar aqui, ó Vou passar um pouquinho Só pra dar um pá Vou dar uma rézinha E clico agora em cima de racha Tá bom, galera Se der um zoom no minimapa do meu amigo Já era Deu certo, ó Deu certo Tá bom, galera Então Essas são as dicas aí Do nosso parceiro Scott3 Que inibe aí Que você acabe dando errado ali Pra não ter que repetir o processo Mas se der errado Vai lá Boga de novo no cassino O modo de sessão E continue o processo Tá bom Agora a gente vai lá Para a Arena War Chegando lá Eu volto com vocês Galera Chegando aqui na arena A gente vai largar o carro aqui Tá bom E aí Vamos esperar o nosso amigo Passar pro piloto Olha lá Passou, tá vendo Show de bola Passou pro piloto Agora a gente Agora a gente entra aqui Tá bom Convidar para a oficina da arena E aí convida o nosso amigo Que tá lá dentro do carro Tá bom Então aqui galera Assim que o nosso amigo chegar Vamos lá Vamos fazer aqui O glitch Tá bom Olha só Cadê o carro novo Cadê o carro novo de hoje Está aqui Fazer mais um Para a coleção Tá bom Então beleza Ele já tá aqui Tá o meu amigo Já chegou aqui Beleza Então eu vou pegar um carro mod Tá Eu tô com esse T20 aqui Topzera demais Roda bene Puro white Por top Mod De tudo Errado Vidro verde Placa Yankton Zerada Topzera Tá bom Vamos dar uma setinha para a direita Como eu falei Tem que ter a opção do mecânico Para poder acessar aqui a oficina Senão não vai dar essa oficina aqui Tá bom Veio aqui Chegou aqui Sai do veículo Tá Largo o carro aí E agora a gente vai pegar o carro Que a gente quer transformar ele em mod E agora entra a parte Do amigo Para o amigo poder ajudar Tá bom Como meu amigo está bugado Com todo o procedimento Que você acompanhou no vídeo Desde o início até aqui Ele vai entrar no carro Ele sentou ali Eu pego e saio E aí como ele está bugado Ele pega a direção do carro E ele começa a andar com o carro Aqui dentro Tá bom galera Ele só não pode Embicar para dentro da Da oficina ali Até eu entrar no carro Mas ele pode vir até essa faixa amarela aqui Tá bom Ele pode vir até ali Ele só não pode adentrar aqui Senão vai sumir os carros Tá bom Agora quando eu dou seta para a direita Agora sim Ele já pode vir Pode chegar aí meu irmão Fala com nós Tá Então ele vai vir galera Ele vai empurrar esse carro Até a faixa amarela ali De boa E eu vou apertar Start Para poder facilitar a vida do amigo Aí Tá bom Vai ficar bem Bem mais leve agora Tá bom galera Então ele vai largar o carro Não precisava largar o carro Não precisava largar aqui Então tem certeza sim E aí vai aparecer ali ó Procurando o serviço Tá bom galera Na hora que aparecer 1 Barra 2 Eu vou conseguir seguir ele Tá bom E aí eu vou ficar na tela de alerta Dentro do carro Tá bom Quando isso acontecer lá Eu vou gravar para ele Tá bom galera Então eu estou vendo Eu vou esperar aparecer ali ó Tá vendo o barra 2 Apareceu para mim É isso que vai ter que fazer lá o amigo Tá bom Agora eu vou cancelar Para o meu amigo poder fazer Tá bom E ele vai clicar com amigos na sessão Se clicar sozinho A qualquer momento Você vai ser puxado Para o lobby da missão Tá Então agora nesse momento O meu amigo está fazendo esse procedimento Ele vai criar uma atividade lá Queda de braço e tal tal Amigos na sessão Tá E vai esperar aparecer 1 Barra 2 Quando aparecer para ele Ele me avisa E para mim aqui em cima do meu mini mapa Vai aparecer uma parada ali De partida rápida Que o amigo iniciou Aí eu já sei que eu posso seguir ele Tá bom galera Olha lá Apareceu Tá bom E já me avisou aqui também Tá Eu vou seguir ele Tá bom Cadê ele Aqui ó Nas mensagens aqui Porque a gente não está pelo grupo A gente está pelo Discord do canal Se eu quiser O link está na descrição Tá bom Vou clicar aqui galera Para entrar no jogo Você está offline né cachorro Você vai ter que mandar o convite Eu acho Né Não aparece para entrar no jogo Manda aquele convite Então monstro Galera Então Como meu amigo está offline Não apareceu para entrar no jogo Mas ele vai me mandar um convite aqui Vai funcionar da mesma forma Tá Chegou aqui o convite Vou aceitar E vou ficar na tela De alerta Tá bom Ó Então aqui galera É o seguinte Vou ficar clicando Seta para a esquerda Sem parar E vou confirmar Os alertas Mas antes disso O meu amigo Vai cancelar o serviço Ele tem que cancelar Tá Ele vai cancelar Ele já cancelou Tá bom Como que ele cancela Ele clica lá Ele levanta o celular E clica em jogar serviço rápido de novo Aí vai cancelar o serviço Beleza Então agora Eu vou ficar dando Seta para a esquerda Confirma o alerta Seta para a esquerda E confirma um alerta E confirma um alerta de ser incapaz De conectar Tá bom galera Se der tudo certo O carro vai estar mod Tá bom galera Vai estar mod Olha aí Olha aí Que topzera Que ficou esse novo carro Aqui molecada Insano Arrebenta no botão de like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo da tzap Se você não for inscrito No canal Se inscreve aí E ativa o sininho Das notificações Beleza Galera Então agora A gente vai fazer Qualquer modificação No veículo Tá bom Olha aí Carachão Cabo Vou fazer uma modificação Aqui Deixa eu ver se esse carro Tem estampa Tem estampa Tá bom Esse capô preto aqui Não era para estar preto Vamos ver Capô aqui Vamos tirar esse capô aqui Vamos deixar Original Vamos ver uma estampinha Como é que tá Esse novo carro aqui Com estampinha Estampinha massa Olha Uma faixa preta Uma branca O do Burger King BK Aqui ó Aquela da moto Pronto mano Porra Bonitinha Olha outra Da moto É dos trajes Também Campinha legal Aí rapaziada Tá Campinha legal Aí Faixa branca É massa Combina Com as rodas Vou deixar Deixar essa faixa Branca Aqui galera Beleza Então Clica para sair Da oficina Pronto Carro mod Feito Concluído Então galera Tá funcionando Pelo amor de dios Pelo amor de dios Tá bom Vamos lá Agora vamos fazer mais um carro Tá bom Vamos fazer mais um carro Aí E eu vou fazer Esse Insurgent Aqui Topzera Com essa estampa Ultra Hiper Rara Show de bola Tá bom Eu vou fazer o meu Narc Shark Com ele Tá Então eu jogo o carro Que tem o mod Lá para a oficina Tá bom E aí É Eu vou sair do veículo Tá bom Vou sair do veículo Mas o O O A Insurgent Galera Ela tem Uma 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 vantagem Qual é a vantagem dela Roda Tipo de roda E aí você tem aqui As rodas Da Benny Para você trocar nela Tá bom Você pode colocar Umas rodas muito loucas Olha aí Tem Essas rodas aqui Big Dog Carai Tem umas rodas top Essas aqui é top Galera Tem vários tipos de roda Top aqui Você pode colocar No seu veículo Tá bom Olha essa daqui Essa daqui Piseira Vou colocar uma douradona Dessa daqui Eu acho Essa daqui Massa Aí nós vem galera Pneu E aí eu vou deixar o Shark Como Foda Olha aqui Pronto Então A Insurgent Tem essa delícia De opção Ela tem essa vantagem Aqui Sai do veículo Clica Ela tem essa vantagem Que você troca as rodas Benny E assim você usa ela Como matriz Para criar Vários Vários tipos de carro E assim alternando As rodas Benny Pela Insurgent Beleza Então todo Todo carro com estampa Você usa Insurgent Que assim você cria Uma família insana De carros Rodas com estampa Usando A Insurgent Porque ela tem a opção De trocar as rodas Ok Ok Então vamos lá Eu vou entrar aqui No carro Setinha Para a direita E aí meu amigo Vai poder acessar Aqui a oficina E a gente vai criar Mais um carro Massivo Top Fácil Fácil Insano Pode vir Dudu Insano Usando Usando a plataforma Do Xbox One Então tem esse método aqui Então já arrebenta Você que deu PS4 Não fica de fora Eu já trouxe um glitch Melhoradão De uma forma Que vai dar certo Para vocês Do PS4 E o link Está no final Desse vídeo Tá bom Meu amigo Encostou o carro Aqui ó Ele já desceu Eu clico para sair Do veículo Tá bom E agora O meu amigo Vai fazer aquele mesmo Procedimento Do serviço Vai criar o serviço Tá bom galera Para vocês saberem Como um amigo Quando um amigo Criou o serviço Estiver lá no barra 2 Eu vou seguir ele Fiquei na tela de alerta Firmeza Como é que eu vou Como é que eu vou cancelar Como é que o amigo Vai cancelar Galera Na hora que ele tiver lá Um barra 2 Ele levanta o celular E clica aqui ó Jogar serviço rápido Pum Na hora que ele clicou E voltou aqui Pronto O serviço já está cancelado E eu já estou Na tela de alerta E assim eu vou poder Seguir ele tranquilo Que vai dar o erro Tá bom Tem que dar o erro Lá De sessão Não existe mais Quando clica lá Quando o amigo Cancela o serviço Tá bom Espero que vocês tenham entendido Se não entendeu Deixa aí nos comentários Que eu explico melhor Tá bom Que essa parte Eu não gravei do amigo Tá bom Então vamos esperar ali Quando aparecer um barra 2 Olha lá Já apareceu para ele Apareceu para mim aqui Partida rápida E ele vai me mandar Aquele convidão maroto Aí monstro Para mim já ficar aqui Dentro do carro Tá E Poder criar mais um carro mod Tá bom Chegou Vou aceitar Vou aceitar aqui Quando eu tiver na preta Ele vai cancelar Estou na tela preta Beleza Tela preta Agora meu amigo Cancela Já cancelou Já me avisou E eu fico clicando Seta para a esquerda Seta para a esquerda Confirma o seta para a esquerda E confirma o incapaz De novo Tá bom galera E se tudo der certo Pensa como que vai ficar Esse Narc Shark Aqui Tá bom Olha só Que insano Que ficou Esse Narc Shark Molecada Arrebenta no botão de like Método top Merger Merger de carro para carro Assim você criando Seus próprios carros Moded Tá bom galera Então Não perde tempo Arrebenta no botão de like Arrebenta no botão de like Tá bom Vamos fazer uma modificação Aqui Eu vou fazer essa modificação Aqui Tá bom E já era molecada Tá bom Pessoal Só um detalhezinho aqui Que eu não falei no começo do vídeo Mas eu vou falar agora A minha restauração Está no bunker Mas eu creio De verdade Que não influencia em nada Tá bom Então por isso que Pô Muita gente vai fazer E tal E não assiste o vídeo Então assista o vídeo Tá bom galera Pra vocês aí Tá conseguindo fazer Tá bom galera Então Vai lá Arrebenta no botão de like Valeu Scott Obrigadão pela força Meu irmão Tamo junto Galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Assim